E aí galera, eu sou aqui de Voto com vocês e comprometido para acabar com esse negocinho que o povo está fazendo, que estão negociando pistas, acesso ou até vocação do universo 11, eu irei mostrar aqui como vai para o universo 11 finalmente, que muita gente mesmo passa pelo local onde está o NPC, mas não vai ter o NPC. Muita gente, é muita gente mesmo galera, então deixa eu ver logo, tá tudo aqui, deixa eu chucanido aqui, blue power loop, tá tudo certo, senso, tá tudo bonitinho, pronto, porque eu não estou 100% configurado no Ubotec não, mas eu vou mostrar agora a vocês como é que vai para o universo 11, lembrando gente, todos os dois universos que estão pelo servidor, É, tem vários universos, mesmo que não estão aqui, dentro, aqui em cima, mesmo os que não estão aqui, e o sexto universo que está na nave, aí já tem outros universos que estão disponíveis. Só o dois, só o dois que está com problema, mas tem o quatro, o nove, o onze, o três está aberto, ele fala que está fechado, ele fala que está fechado, aí quer ir para o universo 3, universo 3, yes, ele está fechado, mas não está fechado, porque sabe como é, tem aquele mistério, aquele pouco de RPG, e tem dicas pelo servidor, então, o três não está fechado. O dez, universo 10, yes, desculpe, estamos recuperando o ataque repetindo de exames, universo fechado, mas não está fechado, gente, não está fechado, e já são dicas, e é segredo, cada universo, entendeu, então, como o quatro já, a maioria já sabe como vai para o quatro, o nove também, não precisa nem de mistério, né, O universo 6 também, a maioria já sabe como vai para o universo 6, mas o universo 11, o povo, a tema, em vender dicas, e eu vou mostrar, eu vou mostrar agora, nossa, eu irei mostrar agora como é que vai para o universo 11, lembrando que todos os universos são free, o único universo que é VIP, é o 11, mas como assim VIP, você paga, o acesso custa 10 pontos, eu estou com 10 pontos aqui, ó, custa 10 pontos o acesso, gente, então, é isso, primeiro você vai ter que vir aqui, As vezes eu chamar, eu já fui aí, já rodei tudo, já fiz a quest, mas é aqui, gente, é aqui, então, vamos lá, primeiro tem que matar aqui, senão eu morro, né, porque os bichos aqui não é para brincar não, é, meu Deus do céu, e lembrando, o universo 11 não foi adicionado agora, só porque teve o update, que eu fiz a coisinha lá do, do universo 11 lá na frente, Foi porque eu quis mesmo mostrar o universo 11, já que eu ia mostrar o universo 11, o update foi em comemoração a eles, entendeu, aí por isso que eu deixei o tempo um pouco mais da cor do universo 11, né, digamos assim, né, e botei o tempo daquele jeito, mas o universo 11 já estava liberado há muito tempo, tá, Aqui, era, é, Hel Janemba, mas por que eu botei os pushing bags? Porque eu tinha gente aqui, entrava no teleporte aqui e voltava, que isso aqui é só para trolar mesmo, gente, é, aqui tem os Hel Janemba, o cara da dança do canelo, mas por que eu tirei os Hel Janemba? Porque, por, brincadeira, a coisa tá bugada, a coisa tá bugada, aí eu resolvi tirar logo ele e botar os pushing bags, pra pelo menos o cara ver o pushing bag, né, aí você vem pra cá, o povo vinha pra cá, mas olha aqui, gente, tem um pushing bag bem aqui, só que o povo vinha daqui pulava pra cá, e nunca via isso, nunca ia pra isso, olha aqui, o que foi que mudou aqui no update, que eu disse que ia melhorar as dicas, entendeu, foi o piso, Antes do update, aqui era lava, tinha assim, o pushing bag, você poderia dar um chucanido e ir pra lá, mas antes era lava aqui, entendeu, e você tem que dar um chucanido e ir assim pra cima da lava, mas, como eu disse, era ruim do povo ver, mas agora tem um piso e tá mais visível, né, então você chega aqui e dá um chucanido, chega aqui e dá outro chucanido, é isso aqui, trolou muita gente, e tá aqui a princesa margarita, gente, você fala com ela, É, ou ela deseja ser o Golden Pass pelo acesso do universo, é, é, aí é pra você entregar o Golden Pass pra ela, mas, você tem que vir aqui e compra a ele o Golden Pass, então, trade, Golden Pass, 10 pontos, gastou os 10 pontos, comprei o Golden Pass, chega aqui, aí, yes, entreguei o Golden Pass, você ganhou acesso ao universo 11, coisa muito simples, Agora eu vou mostrar pra vocês como é o universo 11, o universo 11, como vocês sabem, ele não tá 100% arrumado, mas vocês já podem ir lá pra umas caves, entendeu, comprar vocação, e várias coisas lá, lá é muito bom, lá é melhor que o 6º universo pra Alphard, gente, melhor que o 6º universo pra Luth, lá também é melhor que Hércules, aí corre, pronto, Depois de pegar, de entregar o Golden Pass, você vai pra cá, fala com um NPC, né, Hi, universo 11, é, os caras vêm aqui, yes, pronto, já está no universo 11, ele aqui ainda tá muito simples, por quê? Porque ele está em reforma, entendeu, mas vocês podem ir por ele, tem as casas aqui pra comprar, ó, tem cada casinha boa, aqui pra direita são caves, Aqui é a área aberta, tem dark dino, mas tem cave de giren, cave de dispo, cave de topo, entendeu, gente, vou mostrar aqui pra vocês, é, aqui é meio que um labirinto, lembra um pouquinho o Cazordun com o Venori, Aqui tem aqui, os NPCs, topo, ele vende o topo pro ritual bath, dispo, é, vive de 25 pontos, margarita, é, lendária, 50 pontos, e aqui tá o nosso giriano, né, mas não dá, não dá pra falar com ele, por quê? Porque aqui, em alguns dias, de eventos, dias certíssimos, ou horas certíssimos, esta porta aqui será liberada, ou irá ter um teleporte daqui pra cá, isso aí eu não lembro direito, entendeu, porque eu não sou muito de vir pra cá, isso aqui eu fiz há muito tempo mesmo, ou seja, vai ter uma passagem pra você poder vir pra cá e comprar o giren, agora, o que é o giren? O giren é melhor que uma lendária, gente, ele custa 75 pontos, digamos assim, das lendárias, ele é a mais forte, das lendárias, não ilusão, das lendárias, ela é a mais forte, no momento, entendeu, são 75 pontos, ah, tá caro, mas é isso, se não quiser comprar o giren, que é lendária, compra, margarita, 50 pontos, ela também é forte, né, mas lembrando, eu não vou dizer os dias, que aqui é liberado, pra vocês comprar o giren, nem nada, só queria mostrar mesmo, Então, vamos sair daqui agora, vamos sair daqui, vamos sair daqui, então, o vídeo vai ficando por aqui, gente, valeu por tudo, quem gostou, dá like no vídeo, compartilha com os amigos, e por favor, não é mais segredo o universo 11, igual o universo 6, que o povo tava vendo a informação, o universo 11 também, é, já gravei em vídeo, caso demore muito ainda, pro povo entrar no universo 3, no universo 10, eu irei gravar um vídeo, mostrando como vai pros universos, Lembrando que no universo 10, tem vocações, no universo, no universo 3, tem vocações, novas, entendeu, gente, então, fica mais por aí mesmo, então, vou indo, falou e fui isso.